Lésbica Futurista Lésbica Futurista Sapatona convicta Eu não vou deixar A inveja me abalar Pra sempre Lésbica Futurista Sapatona convicta Eu não vou deixar A inveja me abalar Pra sempre Lésbica Futurista Sapatona convicta Eu não vou deixar A inveja me abalar Pra sempre Lésbica Futurista Sapatona convicta Eu não vou deixar A inveja me abalar Pra sempre Lésbicas Rumo a nova era de classe elegância, amor e tesão Classe, elegância, amor e tesão Lésbica, futurista, sapatona, convicta Eu não vou deixar a inveja me abalar Pra sempre, lésbica, futurista Sapatona, convicta Eu não vou deixar a inveja me abalar Pra sempre, lésbica, futurista Sapatona, convicta Eu não vou deixar a inveja me abalar Pra sempre, lésbica, futurista Sapatona, convicta Eu não vou deixar a inveja me abalar Pra sempre Dizem